Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de cara lavada, porque eu vou levar vocês pra se arrumar lá no Ariana Queiroz Salão Estética. Vocês têm perguntado em vários vídeos pra me ensinar aquela maquiagem que eu faço. E ok, eu até sei me maquiar, mas não uma maquiagem tão linda quanto a dela. Então por isso, aproveitando a moda aí do Get Ready With Me, que é o Se Arrume Comigo, eu vou levar vocês comigo pra lá. Bora? Se Arrume Comigo Então pra quem pediu, a gente vai fazer aqui um pequeno tutorial da minha maquiagem de hoje. Eu tô aqui com a minha amiga Ari, tudo bem Ari? Tudo bom, olá pessoal. Vamos começar? Vamos lá. Eu vou começar com a higienização da pele, né? Eu vou remover qualquer resíduo que ela tem na pele, que é com o meu decimacilante da MAC. Agora eu vou passar uma distrigência, só pra remover um pouco da oleosidade do uso de maquilante. Agora a gente vai pro primer, que o primer que eu uso é o primer da Mary Kay. Eu vou ser com essa base, que eu também uso da Mary Kay. Na vez eu vou estar usando a Ivory 200. Esse aqui é o demaquilante, esse aqui é o corretivo da Mary Kay. Esse aqui é o pó da Mary Kay, translúcido. Esse aqui é o primer da Mary Kay para sombras. Essa é a paleta da Naked, uma paleta que eu gosto bastante. Então eu uso bastante ela nas maquiagens da Daisy. Não vou usar nada diferente hoje, porque como pediram o passo a passo das maquiagens que eu já faço, então eu vou praticamente fazer uma maquiagem que eu já fiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou fazer um truquezinho que eu gosto bastante quando eu passo o delineador. E eu passo por cima pra ele não ficar tão marcado com a cara de delineador. Agora eu vou fazer um truquezinho que todo mundo já sabe, né? Que é a marcaçãozinha pra dar uma afinação no nariz, nas bochechas, mas é bem de leve, assim. Eu vou usar esse panqueque da Criolan, ele é importado, né? Fica na linha entre a boca, né? Aqui a orelha pra dar aquele efeito bem... Que não é o blush, né? Não, não é o blush. Depois vem o blush. Isso. Tchau, tchau. Esse é o iluminador da MAC, que eu gosto bastante, né? Daí eu passo nas partes que eu quero deixar mais realçadas, né? Agora a gente vai pra boca, né? Passar o lapisinho, o contorno dos lábios e o batom. Esse batom que eu vou usar é o da Bella Oja, ele é italiano, essa marca, tá? Esse é o 01. Agora a gente vai pro blush. Esse blush é o blush da MAC também. E ele é um panzinho um pouco mais claro, pra não carregar muito, assim, um pano muito forte. Agora a gente vai colocar o cílio, o postiço. E essa é a colinha que eu uso da Dua, né? E o cilinho. Eu já coloquei a colinha aqui na palma, não lembro, na minha mão. E eu só faço assim, ó. Só faço a colinha em cima, pra ficar na base dos cílios. Daí eu espero secar um pouquinho e depois eu coloco na água, nos cílios dela. Mais uma vez a gente volta. pra sombra preta da MAC, pra dar o acabamento em cima dos cílios. Agora a gente vai fazer os cílios, passar o rímel. E eu uso esse da Maybelline, tá? Que é a prova da água, que é essencial. Agora a maquiagem a gente já finalizou, né? E vamos passar o spray pra poder fixar. Eu esperei que a gente vai fixar esse, que é da Elf, que também é importado. Ele é muito bom. Ele tem um efeito bem molhado mesmo. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha transformação. Ari, muito obrigada. Eu é que agradeço. Vocês sejam bem-vindos a conhecer o espaço da Ariana Queiroz. E agora vai ficar com vocês aí um pequeno tour aqui pelo Ariana Queiroz Salão Estética. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal pra ficar por dentro das novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti